Aqui na oitava Rondônia Rural Show, além dos implementos e tecnologias para o homem do campo, a gente também pode conferir a produção que eles fazem lá no campo e que trazem também para a cidade para ser comercializados. Eu vou conversar aqui com o Mário Carlos, ele que é da empresa da Lançaí, que é de Buritis, e trouxe aqui para a feira novidades em açaí. Conta para a gente como é que funciona a empresa de vocês. A nossa empresa já funciona há mais de 10 anos no mercado, nós atingimos a região de Rondônia toda e a gente trabalha com plantio, nós temos plantio próprio, acolhedeira própria, extração própria, beneficiamento, tudo da gente mesmo. Nós estamos com quase 800 hectares de açaí plantados, já produzimos, para o ano que vem nós começamos a mexer com exportação, Chile, Canadá, Equador, Bolívia e demais continentes que quiseram apreender a gente. A gente tenta chegar ao comerciante o mais jeito possível, pela internet, por representantes, pelos motoristas, de todos os jeitos possíveis que a gente tenta, nós vamos chegar ao comerciante. E a Rondônia Rural Show para a gente, já é a quarta vez que nós participamos. Eu, particularmente, que vem às quatro, estou satisfeito, porque a gente volta com um benefício maior, conquistas novas, maquinário novo, parceria nova. E essa Rondônia Rural Show eu espero que seja melhor do que as outras. Tá certo. E a gente percebe que, além, é claro, de demonstrar o produto, vocês acabam divulgando a própria empresa. Isso, divulgando a própria empresa. A gente se torna, 125 quilômetros de Ariquemes, a gente é mais afastado, então pouca gente conhece a gente. Mas a gente vem nessas feiras, que é de Paraná, Ariquemes, Porto Velho, Jaru, Ouro Preto do Oeste, a gente demonstra a nossa empresa. A gente tem várias... Nós já mandamos carga para Petrolina, São Paulo, para Pernambuco, para Cuiabá. E a Carretas, toneladas, 30, 15, 20, 50 toneladas de direto, saindo da firma. E a feira abre esse leque para vocês de negócios? Toda feira abre esse leque de negócios. Toda feira a gente vem e a gente fecha um negócio, não sei, de açaí, a de copo, que a gente trabalha com copo, xarope, pode guaraná, polpa pura in natura, em caroço e demais outros requisitos. Tá certo. Olha, gente, isso mesmo. A Rondônia Rural Show, obrigada, viu, Mário? Obrigada. Mostrando, então, o que é produzido no campo e que vem para a cidade, né, abastecer aí os lares das famílias. Nós vamos aqui, ó, nessa agroindústria, que o pessoal é de Vilhena, vieram para a Rondônia Rural Show trazer, assim, inúmeras novidades. A gente percebe que tem, é claro, os embutidos aqui, que a procura também é bem grande, né? Como é que está sendo participar aqui da feira? Tá sendo interessante, né? Dá para a gente expandir, né, o nosso negócio, né? Dá para dar uma maior visibilidade, né, para o pessoal do estado conhecer, né, nossa produção, né, a nossa indústria, né? Sendo lá de Vilhena, né? Vocês estão expondo aqui para os visitantes o quê? É, a gente está expondo o salame que a gente fabrica, né, de três, né, sabores hoje, né, que eu tenho o tradicional, né, eu tenho o salame apimentado, eu tenho o salame bovino com azeitona, né, e os queiros também que a gente trouxe também, que é o provolone defumado, eu tenho o provolone temperado e o provolone na salmura. Já participou de outras edições da feira, ou é a primeira? Já é a terceira vez que a gente está vindo já, né? E como que é poder participar? Não, é o que eu falei para você, é bem interessante, o fluxo de pessoas é muito grande, né, aumenta a visibilidade, né, do nosso negócio, da nossa produção, né, e é interessante porque a gente sai, na verdade, do nosso local, né, que a gente está acostumado e começa a conhecer pessoas novas, né, abre a possibilidade de fazer novos contatos, né, assim, é bem gratificante, é bacana. Muito obrigada, Viola, gente, aqui na agroindústria da Rondônia Rural Show são muitas variedades, realmente, de alimentos que são produzidos no campo e que estão sendo expostos para que os visitantes, não só de Rondônia, mas de outros estados, também possam conhecer. Olha, lembrando que aqui na Rondônia Rural Show são mais de 500 expositores que estão expondo desde implementos agrícolas, negócios, produtos, serviços, até mesmo alimentos que são produzidos no campo e que vão para a cidade. É a Rede TV presente na 8ª Rondônia Rural Show.